Ronaldo Ô adianta, me ouvindo? Ô adianta, me ouvindo? Ei Claudiano, a gente muito boa a gente muito fino, a gente tem responsabilidade a gente entende, cuidado com meu choco vai lá atrás. Repete tudo isso, olha ali. Deve ser isso aqui meu choco. Aqui todo mundo usa shortcourt, você reparou? Oh meu Deus, que beleza. Olha aqui, peitinho. Uau! Ai que medo! Ô adianta, me ouvindo? Ô adianta, me ouvindo? Ô adianta, me ouvindo? Uou! Sabe quem é essa pessoa? Ronaldo.